Ainda hoje há alguma lacuna na área das universidades daquilo que os jornais e que os mídias precisam, há algum distanciamento. A maior parte, digamos, dos empresários cometeram um erro, que foi pensar que produzir digital era mais barato que produzir outro suporte. Acho que esse foi o primeiro erro, porque para produzir digital bem feito, se calhar os custos não são assim tão diferentes. É preciso perceber muito bem o comportamento do utilizador, onde é que ele está, como está, onde está e como é que ele vai receber a informação e que informação é que ele quer receber e como quer receber. De uma forma geral, eu acho que uma grande percentagem de utilizadores se contenta com muito pouco. Consegues mesmo perceber que as pessoas estão o dia todo agarradas a telemóveis, o dia todo. Foi há muito tempo mesmo, porque eu comecei na rádio, no tempo das rádios piratas, ainda estive nessa revolução. Depois, quando estava a terminar o curso, fui trabalhar para o Comércio do Porto, estive no Comércio do Porto cerca de 10 anos, e em 98 comecei a perceber que isto ia tudo mudar. E então, fiz parte daquelas personagens que pediram para ter internet na redação, que foi mesmo assim. E na altura, o pedido que eu fiz, eu teria internet e propus fazer um suplemento de novas tecnologias, de suplemento print. Fiz essa proposta, na altura, a administração e a direção, acharam piada ao projeto que tinha apresentado, e esse projeto foi depois mais alongado no conteúdo, e portanto passou das novas tecnologias, foi uma coisa mais, um suplemento mais urbano. Passou pelas tecnologias, pela cultura, pelas tendências, lifestyle, etc. E portanto, era um caderno, ainda hoje o recorde com saudade, chamava-se Trafo, teve um diretor de arte que, do Comércio, por causa desse produto foi para o Expresso, o Pedro Pimentel, que é hoje o diretor de arte do jornal, e portanto começou aí. Na altura eu ainda tinha em casa aqueles modemes que faziam aquele barulho maravilhoso e romântico de ligação, e portanto a minha ligação com esta área mais digital começa nessa altura, 97, 98, 99. E comecei a perceber que as coisas iam mudar, e comecei a apostar muito em aprender sozinho, autoaprendizagem, nomeadamente código, comecei a aprender HTML sozinho, perceber como é que as coisas eram feitas, portanto comecei a investir um bocadinho no meu tempo livre, um bocadinho nessas coisas. Em 99, quase na passagem para 2000, salvo erro, eu então sou convidado para montar um diário digital aqui no Porto, que era um diário digital nativo, nunca fui tão feliz a trabalhar apenas num diário digital nativo, sem mais nada à volta, portanto quero produção própria para o digital, e portanto nativa para o digital, pensar digital first, e montei esse diário digital com um colega na altura da TSF, pronto, e montamos esse jornal, que era um jornal muito interessante, e na altura tinha uma visão muito para a frente, porque, o que é que eu fiz com esse, eu e esse meu colega da TSF, o que é que nós fizemos com esse projeto? Como percebemos que a maior parte das rádios nacionais não tinham página na internet, nós oferecemos, tínhamos o site com uma arquitetura geográfica, portanto de distrito, aconselho, e fizemos protocolos com uma série de rádios, do Minho até Viseu, fizemos, cobrimos essa área toda geográfica, e andamos a estabelecer protocolos com cada rádio, o que nós oferecíamos em troca, era, portanto, a página, era uma subpágina, portanto, desse diário digital, tinha noticiário produzido pela Rádio X, com o logo da rádio, não sei o quê, portanto tínhamos conteúdo, imenso conteúdo, naquela altura era muito diferente, e tínhamos conteúdo micro, local, conteúdo que já nessa altura, já nem todos os, digamos, os meios chegavam lá, não é? Porque era uma coisa muito, e conseguias agregar, no fundo, muito noticiário local, e depois também podias fazer outra coisa, que era pegar em histórias, muitas vezes, pequenas histórias que estavam nesses sites, e transformares aquilo em reportagens, aconteceu muitas vezes, que tu percebeses, epá, este assunto é porque é para fazer uma reportagem, não sei o quê, vamos avançar. E, portanto, é nessa altura que eu começo a lidar com profissionais de desenvolvimento, com web designers, lembro-me o Mir, que eu montei o site com o pessoal de desenvolvimento em Lisboa, muito à base de Mir, que tive meia dúzia de reuniões para montar um site, uma coisa já muito técnica, e, portanto, foi a partir daí, o meu percurso foi a partir daí, pronto, e estou aqui no jornal hoje, faço parte da direção do jornal, também, sobretudo, com o Pelouro do Digital, quando vim para o JTN, vim no sentido de fazer uma mudança de abordagem ao que nós fazíamos, era muito copy-paste, copiava-se muita coisa, ainda continua a ser durante algum tempo, portanto, tentar fazer uma coisa diferente, com mais conteúdo, com novas linguagens, com novas narrativas, explorar outros formatos, e, portanto, e vim para aqui, concretizamos mais ou menos essa mudança em 2008, é o nosso ponto de partida para apostar no VIG, apostar nas infografias animadas, apostar no 3D, fomos o primeiro jornal a fazer uma infografia em 3D, e, portanto, começamos a... alguma coisa de dados pouca, não é? Ainda hoje é muito difícil trabalhar jornalismo de dados, mas, portanto, tenho esse Pelouro hoje no jornal, apesar de ser, digamos, uma função muito agarrada a números, e a audiências, e a atualidade, e ao stress da atualidade, é muito interessante, porque andamos sempre atrás da tecnologia, não é? Portanto, a tecnologia vai diluindo, e nós vamos atrás, e tentamos acompanhar, e, portanto, estar atento a todos estes movimentos. Dou como exemplo a questão das redes sociais, nós devemos ter sido, o primeiro jornal em Portugal, a ter um gestor de comunidades. Estamos a falar em 2009, em que ninguém... era uma pessoa para gerir fóruns e comentários no site, não sei o quê, portanto, tivemos a preocupação de ter alguém, era preciso já nessa altura, era preciso alguém para pôr ordem naquilo, e para ir filtreando, não sei o quê, e, portanto, tivemos muito, sempre muito atentos a estas, a estas pequenas engrenagens na estrutura, pronto, e hoje estou aqui na direção do jornal com esse Pelouro digital, embora também tenha o print, também sobre, alguma responsabilidade, também faço feixas, e faço planeamentos, e etc. Eu acho que a classe está um pouco envelhecida, e nem sempre as adaptações são fáceis, e, portanto, há sempre alguma resistência, algum afastamento, de facto, do que as pessoas estão a consumir, como é que estão a consumir, onde estão a consumir, em que circunstâncias estão a consumir informação, penso que muitas vezes essa reflexão deveria ser feita com mais, com mais preocupação, não fosse só uma reflexão apenas de senso comum, devia ser uma reflexão mais profunda. Há pouco tu tinhas, tinhas referido a formação que eu, a formação que eu fiz nas palavras ditas, eu também dei aulas durante 13 anos de comunicação, e isto para dizer o quê? Para dizer que se nota hoje que quem chega às redações, estagiários que chegam às redações, pessoas novas que começam a trabalhar, já se consegue perceber que há, digamos, há uma atitude diferente perante a forma como vamos trabalhar este conteúdo. E, portanto, continua a haver alguma dificuldade de conseguires convergir tudo, não é? De integrares tudo, mas também a palavra convergência, integração, sempre me causou alguma espécie. houve aí uma época em que se falava muito da convergência das redações e da integração das redações e no super-homem que escreve, que filma, que edita e não sei o quê. Sempre achei que era uma realidade difícil de alcançar. Acho que é possível, em determinadas situações, em determinadas abordagens, é possível conciliar isso tudo. Mas, de facto, os processos de produção de um jornal diário que está no print e que está no digital e que está no vídeo e que está nas redes sociais, eu entendo que há uma parte que pode ser convergente, mas tu tens que ter, definitivamente, pivôs nessas áreas que possam, de alguma forma, nem que seja, distribuir o jogo. Acho que é fundamental. E nessas pessoas, tens que encontrar pessoas, de facto, com formação, o que é difícil, porque eu acho que ainda hoje há alguma lacuna na área das universidades, daquilo que os jornais e que os mídias precisam, há algum distanciamento, que não é culpa de ninguém. Os mídias também se podiam aproximar mais às faculdades, tal como as faculdades se podiam aproximar mais aos mídias. Mas eu acho que essa parte não está bem sintonizada e acho que poderíamos ficar todos a ganhar com isso. Agora, nota-se, de facto, nas pessoas novas que chegam ao jornal que dominam outras linguagens e que a adaptação é mais simples e não estão tão preocupadas com, digamos, com o facto, se, vou dar um exemplo muito concreto, se esta matéria que eu vou fazer é para o papel ou é para o online ou é para o vídeo, não é? Portanto, não há esse tabu, não é? Há que fazer aquela peça e depois vamos adaptá-la, vamos trabalhá-la, vamos adequá-la a cada meio. E isso simplifica muito o processo, não é? Eu acho que há dois fatores que mudam definitivamente as coisas. Uma é a tua possibilidade de escolha e um erro que se cometeu durante muito tempo era achar que tu não poderias fazer escolhas quando os suportes que tu usavas te permitiam fazer essas escolhas, não é? Imagina, tu tens um canal de vídeos, não é? Online e apresentas uma playlist quando se estás online a ideia é que tu possas ser tu a definir o que queres ver, quando queres ver, como queres ver. E portanto, são estes pequenos erros de um modelo que não é adaptado ao suporte, ao canal, que construíram construíram coisas erradas, não é? Esse é o primeiro modelo, é a tua possibilidade de escolha. Estás a falar do YouTube, não é? de Spotify, as coisas, e qual é a diferença? É a possibilidade que tu tens de escolher este produto, quero ver isto, é as tuas preferências, a possibilidade de escolha. E portanto, obviamente, que isto tem um impacto muito grande nas televisões e nas rádios, não é? Já para não falar da produção própria, que é feita, de podcast, de canais, etc. A outra é que o utilizador deixou de procurar a informação, isto é, e que eu acho que também muda muito o paradigma. A informação tem que te chegar, não és tu que a procuras, não é? Se no passado tu ias comprar o jornal, se no passado tu ias para a sala e ligavas a televisão, se no passado tu entravas no carro e procuravas rádio, hoje é a informação que tem que te chegar a ti, não é? E chega-te a ti de diversas formas e feitios. E muitas vezes essa informação que te chega é que vai, digamos, condicionar o tráfego que ela vai gerar, não é? Portanto, o alcance que ela vai ter. E isto também muda a forma de produzir, não é? Portanto, nós temos que chegar às pessoas. As pessoas consomem a informação em movimento. As pessoas consomem a informação em casa em movimento da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, estão a consumir a informação. E, portanto, não é só no metro, não é só no autocarro, não é só no avião, no comboio. Em movimento, eu subo um andar e vou com o telemóvel e estou a consumir a informação. E, portanto, e esta mudança, e há pouco que eu dizia que é preciso perceber muito bem o comportamento do utilizador, como é, onde é que ele está, como está, onde está e como é que ele vai receber a informação e que informação é que ele quer receber e como quer receber. E, portanto, obviamente que isto é, causa uma ruptura nos meios tradicionais. É preciso que seja explicado às pessoas que têm informação disponível em determinados suportes que não dependem de algoritmos e, portanto, que aquela informação é cuidada, é relevante, é checada, é contraditada, etc., e essa continua a existir. Outra coisa é a informação que te chega porque tu usas determinadas ferramentas e essas ferramentas tentam-te dar aquilo que tu queres e aquilo que tu precisas e o que não precisas. mas o algoritmo para mim é uma guerra. Eu ando sempre a tentar perceber como é que ele funciona e percebendo mesmo em práticas de SEO o que é que se pode melhorar, o que é que... É complicado. Agora, o que eu acho e numa época em que se fala muito de fake news e etc., eu acho que é preciso é comunicar bem porque continua a existir informação que não é digamos condicionada por algoritmos e que estão acessíveis a todos os utilizadores e a todos os leitores. Uma coisa é que tu entrares num domínio próprio. Bom, mas mesmo aí tu podes ter umas recomendadas e que sejam... Mas pronto, mas digamos que o princípio... Há sempre um princípio de boa fé, se tu entras num artigo e ele te apresenta depois no final do artigo uma caixa de notícias recomendadas ou de sugestões e que essa... Digamos que esse conjunto de conteúdos seja programado conforme o teu comportamento de... Conforme o teu histórico de comportamento de utilização no site não vejo mal por aí. Preocupa-me sim a questão do... dos gigantes tecnológicos de redes aí sim porque nós de facto não conseguimos saber exatamente quais são os segredos e os condicionantes vamos sabendo algumas coisas mas o que é que pode expor mais e expor menos, né? Embora outra coisa que me preocupa no meio disso que estavas a falar que é neste momento sabemos que as redes sociais têm um grande impacto na origem do tráfego mas é muito curioso notar que tu tens um já determinado perfil de utilizadores que já consomem informação numa lógica apenas de story não é? Aquilo é suficiente chegas e já há projetos no outro dia estava, não me recordo agora qual foi o qual foi o acho que foi o jornal ou não que eu vi que ele já o próprio jornal o jornal o template de jornal já estava muito construído digital muito construído naquela base não é? muito muito scroll com imagens e títulos e uns ícams não é? e depois sei se tu querias saber mais então ias para o conteúdo o que me preocupa hoje é que de uma forma geral eu acho que uma grande percentagem de utilizadores se contenta com muito pouco e isso é que é assustador no meu ponto de vista eu acho que isto passa tudo por formação e por literacia nas escolas formar nas escolas formar digital pensar digital formar digital não estou a ver outra forma de combater isto que não seja na própria atitude que o utilizador tem saber exatamente onde é que estão as coisas que lhe interessam e fazer essa seleção com rigor porque estavas a dar esses exemplos de notícias menos relevantes que aparecem nas indexações em lugares superiores àqueles que são eu esta semana com um acidente na aquele grave e horrível acidente em Lisboa não é prova provada de que não há regulação nenhuma quer dizer não há regulação nenhuma não é possível dizer que há alguma regulação e que há algum controle de fake news e certificação de páginas e validação há algum esforço que está a ser feito acho bem não sei o quê mas quando tu tens imagens imagens a circular em grupos que se percebe que não houve qualquer filtro não houve qualquer cuidado quer dizer quando pensas no assunto a este nível e se o levas então para a dimensão da comunicação da exposição da relevância no facto até me arrepio não é não tenho não tenho grande fé que a fé que eu tenho é que o Facebook neste momento vai perdendo utilizadores à medida que os a malta vai crescendo não é a fé que eu tenho é essa é que parte do do consumidor a dizer que não quer isto e que não quer isto desta forma porque da parte dos gigantes tecnológicos acho muito difícil por uma questão simples que é a questão comercial quer dizer não há não estou a ver mesmo saída para não consigo encontrar uma vontade pronto de vez em quando vai-se fazendo um bocadinho diplomacia um bocadinho de charme dizer vamos criar vamos encontrar dez parceiros que vão certificar se estas notícias são verdadeiras ou falsas vamos vamos ir credibilizar este site dizendo que é um site de notícias e que as pessoas quando entrarem sabem que é um site de notícias e portanto quando aparecem no feed que está certificado na verdade tem havido alguma aposta nessa tentativa de mostrar que há uma vontade de quer de facebook quer da google em nos nos prestarem ou nos darem a informação que seja mais rigorosa mas o dia a dia não mostra isso desmonta completamente essa essa tese e portanto eu acho que o princípio tem que ser formação e as escolas o ensino está completamente afastado disto tu não podes levar tudo ao nível da conversa de café e das caixas de comentários não é e essa pergunta é uma pergunta muito complicada porque temos exemplos muito recentes não é conseguimos perceber que há infelizmente há quem se aproveite de uma forma inteligente deste panorama para tirar proveito os políticos que a sua estratégia é precisamente essa é poder poder navegar naquilo que é mais fácil e naquilo que é mais trivial para que toda a gente está de acordo para depois tirar resultados políticos disso sem uma densidade sem uma honestidade e densidade intelectual das coisas e a saúde sendo frágil é de facto preocupante eu acho que começa a haver sinais de que se percebe que a classe política já percebeu o afastamento que tem relativamente a uma margem grande do eleitorado percebe-se que a forma de comunicar vai mudando aqui e ali percebe-se que vão aparecendo figuras mais digamos fora do fora da caixa entrando mais no sistema e portanto e podendo aproximar mais as pessoas mas por outro lado depois tens fenómenos incríveis nos Estados Unidos no Brasil e noutros países em que percebes que por muito esforço que se faça se não houver uma grande capacidade de explicar as pessoas de uma forma tranquila que a discussão não pode ser sempre colocada àquele nível vamos continuar vamos continuar com uma saúde muito muito débil não é? vamos andar aproveitando aqui a época em que estamos a viver vamos todos precisar de máscaras não é? de máscaras para consumir a informação que nos chega e quando falo em informação não estou a falar em informação noticiosa estou a falar em qualquer tipo de conteúdo vamos ter que pensar muito bem se aquilo que nos estão a dizer é dito com alguma franqueza ou se tem objetivos por trás quando tu tens fenómenos como o Donald Trump quando tens fenómenos como o Bolsonaro que percebes que esse tipo de fenómeno se espalha quando tens fenómenos em Portugal que percebes que ele cresce cresce diariamente de uma forma incompreensível eu acho que há culpados disto tudo há culpados os culpados estão à vista agora o trabalho tem que correr atrás de prejuízo não é e enquanto esta corrida for feita pelos mesmos protagonistas e pelo mesmo discurso e pelas mesmas abordagens e pelas mesmas formas dificilmente vamos melhorar tivemos aqui recentemente aquele fenómeno do digamos dos movimentos inorgânicos que são exatamente uma resposta uma resposta a isto quer dizer quer se quer tenham tido segundas intenções quer não são movimentos que aparecem por um descontentamento de setores que deveriam representar determinada classe determinada área social portanto esses fenómenos que aparecem resultam disso quer dizer há que olhar para isso com alguma preocupação e refletir e refletir sobre esses momentos as pessoas já não se identificam com uma série de abordagens sociais laborais de contestação de discursos de narrativas da política ao desporto por aí fora e portanto há que fazer também um caminho nesse sentido de podermos ter uma vida mais feliz e só temos uma vida mais feliz se tivermos a informação toda que necessitamos para dia a dia podermos construir qualquer coisa melhor que no dia anterior eu acho que primeiro nesses exemplos já há coisas que se vão fazendo hoje não a esse nível mas eu hoje como tu sabes consigo fazer uma notícia de tempo sem escrever eu consigo ter uma notícia com a previsão da meteorologia para amanhã com um programa a ler um feed e que aprenda que eu vou corrigindo dois ou três dias a narrativa e a máquina vai aprendendo e vai escrevendo sozinha isso hoje já é possível fazer já há quem faça portanto há coisas que me parecem insignificantes e uma notícia do tempo que vai chover e que vai estar mais calor e que vai estar na polosidade em Lisboa e sol no Porto não me preocupa agora dificilmente acho que vamos conseguir encontrar algum software que faça a investigação acho que há muito caminho a fazer e há muitas possibilidades estou convencido que há mesmo muitas possibilidades de encontrarmos uma forma de voltar a ter a ter relevância na qualidade de voltar a dar relevância à qualidade eu acho que isso é possível fazer é um caminho longo mas eu acho que é possível fazer tanto é que hoje as pessoas também isto é a banalização depois das ferramentas também fazem com que as pessoas se afastem nós temos aqui tendências de coisas que era primeiro tivermos os fóruns na net toda a gente ia para os fóruns depois os blogs depois os cachos documentários agora as notificações as pessoas estão inundadas as notificações disto e daquilo e não sei o quê e portanto a oferta é tanta que essa demasiada oferta também pode ter o portanto o efeito contrário que é como ela fica tão banal tu vais-te afastando e ao afastar-te vais sendo mais criterioso nas tuas escolhas e portanto eu acho que os mídias têm que olhar para o consumidor neste sentido de lhe poder apresentar produtos sobretudo com confiança com notoriedade com credibilidade e com esse fator humano que a máquina não conseguirá dar tchau 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 O que é isso?